Durante um patrulhamento da Polícia Militar na Avenida Blumenau, no setor Itaipu, foi preso Gustavo Santana dos Santos, de 22 anos. Ele está na condicional pelo crime de 157 e com ele a polícia encontrou uma pequena quantidade de uma substância análoga à maconha, Tenente? Perfeitamente. O Gustavo já é um velho conhecido da Polícia Militar, pelo fato de ter passagens já por furto e também por roubo. O Gustavo recentemente cumpriu mais de um ano e quando ele estava transitando, nossa viatura visualizou, fez a abordagem e conseguiu localizar nos bolsos uma quantidade de entorpecentes. Agora, além da droga, também foi localizado um aparelho celular. Esse celular dele ou é produto de furto e roubo? Segundo ele, comprou de uma pessoa. Não tem nota e o celular foi recolhido para que seja feita a verificação a respeito da propriedade do celular, se é origem criminosa ou não. Agora, ele está na condicional por ter cometido o crime de roubo. Além desse roubo que ele cometeu, ele já tem alguma outra passagem? Sim, ele tem uma outra passagem por furto. Ele tem duas passagens, uma por furto e a outra por roubo. Vai ser apresentado aqui, verificar a situação judicial que ele se encontra e vai ser feito um procedimento com relação ao poste de entorpecentes. Energia do princípio 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 do princíp